Olá pessoal, hoje eu vim ensinar pra vocês a fazer uma Tattoo Shocker que são essas gargantilhas que eram hits nos anos 90 e agora voltaram com tudo É muito simples de fazer, vamos lá Vamos precisar de uma prancheta, 2 metros de fio de nylon no tamanho de 70mm um esmalte da cor que você quiser pintar a sua Tattoo Shocker e uma tesoura Primeiro eu vou pintar os 2 metros de fio de nylon e vou deixar secando mais ou menos por uma hora ou se você quiser esperar mais, você que sabe Depois de seco a gente vai começar a fazer a gargantilha e ela tem 3 passos No primeiro passo o fio vai estar nesse formato assim como está na imagem E no segundo passo a gente vai pegar a ponta da direita, vamos passar por debaixo da esquerda e depois voltar e passar no meio das duas O terceiro passo vai estar do jeito que a gente deixou no segundo passo E agora a gente vai pegar a ponta da esquerda, vamos passar por debaixo da ponta da direita e novamente passar no meio das duas E vamos continuar fazendo isso até o final Sempre alternando direita, esquerda, direita, esquerda Agora vamos aprender na prática Eu vou pegar a prancheta e colocar o fio de nylon preso nessa parte de cima dela Pego o lado direito, passo por debaixo do esquerdo e passo pelo meio Depois é só puxar Agora vamos para o fio esquerdo E vamos fazendo isso direito, depois esquerdo Direito, esquerdo, direito, esquerdo No final, se você preferir, a gente pode amarrar Fechar a gargantilha amarrando ela Então quando você for colocar no seu pescoço Você vai enfiar pela cabeça Vai esticar e vai colocar pela cabeça Depois a gente corta E eu recomendo queimar um pouquinho a pontinha Para não ter perigo de soltar Ou nessa outra versão que eu fiz Você pode pegar uma argolinha E um fecho Que eu esqueci o nome dele agora Quando a gente finalizar a gente amarra a ponta Coloca a argolinha E amarra Ah, e não podemos esquecer O fecho a gente vai colocar Antes de começar a trançada do chocro Naquela parte onde a gente prende na prancheta E até a próxima Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de avaliar o vídeo, um beijo, tchau!